Bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia de assistir a live no Nova Velocidade 0.5. E você já vai entender o porquê já, já. Bom, o nosso convidado de hoje, além de muito famoso aqui no canal e fora do canal, ele é graduado em Engenharia Civil de Produção, graduado em Direito e é perito criminal. Além disso, ele é um grande entusiasma, um entusiasta de cripto desde 2015. Ajudou milhares de pessoas a saírem da Matrix através do seu livro Bitcoin Red Pill. E hoje ele vai apresentar uma grande novidade para vocês, mas cuidado, pois segundo os nossos inscritos, ele tem a habilidade única de falar sobre cinco temas em uma única frase. Não vai se perder, hein? Muito bem-vindo, meu amigo Renato Amoedo, famoso 3-8. Como é que você está, garoto? Minha honra, professor. É, esse ano foi um dos piores em minha vida em vários aspectos, mas eu espero que a partir de agora melhore, hein? É, eu espero, vou fazer uma declaração aqui, que não esperem a manutenção, não pode criar expectativa de manutenção do track record dos últimos, minhas últimas participações aqui. As últimas duas eu fiz profecias e se cumpriram em 48 horas, não é isso? A primeira, eu falei que o negócio da Luna era a mesma coisa, você dormir com o Luna era a mesma coisa que você dormir com garota de programa, não é isso? Usasse o stop, usasse o método dealer, senão você ia arrepender arrangamente. Seus clientes perderam o espaço do stop, mas quem não era seu cliente mesmo, perdeu foi tudo, não é isso ou não? Perdeu as calças e o rim, né? E a segunda vez a gente estava falando de stable. O senhor falou, ó, eu estou em dólar, vai dar merda, vai dar merda. Aí eu falei, ó, professor, se você for em dólar, tem stable que não é tão stable assim. A stable que o senhor estava não se fudeu, o senhor estava certo, o senhor escolheu a stable certa, que foi o SDT, mas a outra, o SDC, se fudeu em menos de 48 horas, não foi? De nossa conversa? Pois é. Mas duas vezes teve profecias que se cumpriram em menos de 48 horas e colapsaram a porra todas duas vezes, não é isso? Será que o Bitcoin vai despincar? Vai dar outra merda aí por causa da nossa conversa aqui? Vamos ver, vamos ver. Os assuntos muito interessantes hoje, não sai daí que você vai gostar. Aí, ó, não deixa de dar o like aí, vamos prestigiar o Renatão, essa cabeça pensante aí no nosso mundo cripto, no espaço cripto. O Renato, o pessoal do canal já conhece você, então hoje o assunto é diferente. Eu fiquei sabendo que existem outras PILs, além da Red Pill, no mundo cripto. É isso mesmo, meu amigo? Como é que funcionam essas outras PILs aí? Conta para nós, fala disso um pouquinho para nós aqui. A gente publicou o livro há cinco anos atrás. Antigamente, os conteúdos masculinistas se chamavam real. E a Red Pill era uma metáfora que não era muito utilizada para isso. Para ver que nos últimos seis meses, o governo americano começou a rotular, inclusive o Homeland Security, eles rotularam essa expressão. com uma expressão típica de terrorista interno e começou a ser pesadamente demonetizado. Então, o curso não poderia ter esse nome, né? O pessoal que está organizando o curso, o pessoal da Refúgio Bitcoin, se você botar esse nome, vai ter um quinto do alcance, né? É capaz, inclusive, da plataforma derrubar e tal. A gente não colocou o negócio de nome Red Pill lá. A gente botou a expressão Black Pill. Inclusive, nesses conteúdos masculinistas, a Red Pill significa você admitir a realidade, você reconhecer que o mundo não é a versão oficial dele. E a Black Pill é quando você realmente aceita como as coisas são e para de se aborrecer com eles. A maioria dos brasileiros, eles estão na Red Pill, né? Eles estão revoltados, reclamando do STF, reclamando da maior carga tributária da história do Brasil, reclamando de Bolsonaro, reclamando de todo mundo, né? E a Black Pill é você começar a aceitar as coisas como elas são e capitalizar e se beneficiar da natureza das coisas e reconhecer que nós vamos ser salvos pela terceira lei de Newton ou pela graça do Senhor, né? Nós somos a mesma história de Jô. De novo, cada vez que nasce alguém, é Jô de novo. É uma pessoa que vai sofrer, vai apanhar, vai perder tudo, não sei o que lá, e no final vai recuperar dez vezes mais, infinitas vezes mais, se colar com o dedo, se entregar, né? Se não entregar, se você quiser assumir toda a responsabilidade sobre tudo, você só vai sofrer até o final, né? É isso aí, meu amigo. O Renato falou que nós escrevemos, porque o Bitcoin Red Pill tem um co-autor. Tem. E eu acho que ele vai aparecer por aí, hein? Tem informações aqui de gaveta que eu acho que ele vai aparecer por aí. Renato, bom, pelo que nós já conversamos, você... Você acredita que o Bitcoin, ou melhor, a Red Pill, é uma espécie de cura criptográfica para o sistema bancário e até o sistema social, é por aí, mais ou menos? A Red Pill, com uma metáfora da Matrix, é você aceitar a verdade em vez da versão de dourar a pílula, né? Nas Pills seria White Pill, né? Seria o esquema da Pauliana. Em vez de você acreditar em poupança, você acreditar em inflação oficial, se você parar de aceitar na versão oficial, você aceitar que a inflação é o método da base monetária, você aceitar que a educação, a instituição formal não é educação real, você aceitar que existe juros negativos, que nada, que nenhum banco vai lhe oferecer investimento, né? Isso que tudo, que o jogo é fraudado, que você não tem chance de ser honesto no Brasil, que o Brasil é um país que vale a pena ser vagabundo, né? Essa é a doença ponderológica, e a cura criptográfica é o Bitcoin. Hoje, um vagabundo pode te ligar, é porque o senhor não tem mais mãe, mas uma pessoa que tem a mãe, ou esposa, ou filha, alguém pode te ligar do número de sua filha, com a voz dela, com a cara dela, e não ser sua filha, né? Um vagabundo hoje não consegue clonar celular com facilidade, com essas empresas de telefonia do Brasil, até do exterior. A primeira coisa que a pessoa faz, a pessoa que não tem noção, o setup de segurança, é colocar o número de telefone para recuperar o e-mail. Acabou. Perde todas as redes sociais, não é isso? É isso. São tutoriais práticos, de dicas como essa, de como é que você faz para ter uma prática segura, para manter seu Bitcoin autocustódia offline. Como é que você gera as suas chaves, como é que você dá paper para parentes, como é que você faz uma importação, como é que você abre uma conta em uma corretora, como é que chama, como é que você faz uma assinatura offline. E, por exemplo, a primeira coisa que a gente colocou lá no conteúdo foi ganhar, como é, 30 reais abrindo conta na BIPA, movimentando 100, botar 60, movimentando 3 mil. Tem vários. O pessoal da Fox botou o negócio de acesso VIP, tem várias vantagens financeiras. Inclusive, tem uma grande vantagem financeira, quem estiver me ouvindo agora, tem um link para você se inscrever com 10% de desconto no curso aqui embaixo. Agora, não crie expectativa. Não vendemos conteúdo. Tudo que a gente dá lá existe de graça na internet. O que nós vendemos é network, motivação e suporte mastigado. Até a Atlanta, eu, durante, sei lá, alguns meses aí, respondendo sua mensagem, a hora que você quiser, não é isso? Muito legal. Renato, está sendo muito falado também entre os influencers, os youtubers e canais de notícias sobre a guerra que os Estados Unidos estão travando contra as criptos. e também sobre as oportunidades do Halvin no ano que vem. Você acredita que já pode ser o momento da disruptura do padrão monetário atual para as criptos, como eu tenho falado muito aqui no canal? Nós podemos ver um decoupling aí entre as criptos e o padrão monetário atual? Eu não sei. Eu acredito que... A gente já conversou, inclusive, quando eu fui aí visitar a sua terra. Eu vejo duas alternativas claramente. Inclusive, uma pessoa que também já disse isso, e eu duvido que tenha me ouvido, que deve ter chegado a essa conclusão pelas permissas semelhantes, é o Jason Warren. Inclusive, que tirou o livro dele, né? Ele parou de vender o livro, agora está vendendo de segunda mão de 200 dólares, né? Como é o nome da tese lá, o tenente coronel da Força Espacial Americana. Eu concordo com ele. Ou os Estados Unidos vão utilizar o poder legal de desapropriação e vão tomar todos os bitcoins em custódia corporativa nos Estados Unidos, que inclusive tendem a dobrar. Se sair mesmo o negócio do ETF de spot, porra, é capaz de ter um ETF de spot de 500 mil bitcoins, como GBT, 100 meses, né? Não pode acontecer isso. E os Estados Unidos meter no bolso aí 2, 3 milhões de bitcoins, que seria o dobro em relação ao market cap do bitcoin do que eles têm no market cap do ouro, né? É isso. E se os Estados Unidos fizer isso, morre o dólar antigo e vem o dólar novo. Foi exatamente o que eles fizeram em 31 com ouro, né? Eles desapropriaram o ouro da população e depois disseram que o ouro valia o dobro em dólar e dobraram a base monetária, diminuindo a metade do valor do dólar, né? Isso que eles fizeram na década de 30. Eu acho que eles podem fazer isso com o bitcoin ou, se eles não fizeram isso, os desalinhados, os BRICS, eles vão ter, os BRICS, inevitavelmente, vão gerar um dólar sintético com a hipercolateralidade do bitcoin. Como é o DAI lá do MakerDAO, como se faz um DAI do MakerDAO, só que em vez de ser um DAO, vai ser uma drive chain, né? Isso vai ser uma federação entre os países lá. E esse dólar gerado facilmente atrairia muito mais riqueza do que o dólar do Fed, porque esse dólar não pode ser expropriado como o dólar da Rússia foi expropriado, né? E esse dólar, como seria hipercolar atrasado em bitcoin, faria os seus criadores enriquecerem a cada vez que diminui a riqueza dos Estados Unidos, que diluiria o dólar americano. Existem essas duas alternativas. Agora, eu acho que isso não vai acontecer imediatamente, não. Acho que isso é perspectiva para os próximos 5 ou 10 anos. Esse momento é o momento do bitcoin ultrapassar o ouro. Na hora que o bitcoin ultrapassar o ouro, a isso faz sentido. Inclusive, esse negócio de dizer que os brics... Como market cap, em termos de market cap? Em termos de market cap, perfeito. Esse negócio de dizer que os brics vão criar uma moeda lastreada em ouro, isso é um absurdo. Inclusive, a China, a Inglaterra devolveu Hong Kong a Pequim e não a Taipei, porque Pequim resolveu honrar os títulos da dinastia King, os títulos em ouro. Existem associações de proprietários americanos de títulos da dinastia King ainda, das dinastias anteriores. Se o governo chinês de Pequim quiser dizer que ele é o sucessor do Império Chinês, os Estados Unidos, inclusive, tem lobby. Mais de 90% dos detentores desses títulos, eles têm lobby, têm deputado, banca e tal, têm mercado secundário disso. A China deve hoje 50% mais do que ela tem em tesouro americano em títulos em ouro, que pagam juros, inclusive, perpétuos. Eu acredito que a China acumula ouro, porque ela tem que fazer um hedge, porque alguma hora ela vai ter que ser forçada a pagar isso, não é isso? A China tem interesse de valorizar o ouro, sendo que ela é devedora em mais de um trilhão de dólares de títulos que é de ouro e paga juros em ouro. Ela tem interesse de valorizar o ouro? Claro que não, né? Claro que não, porra. Claro que não. É isso. Ah, mas eles têm um trilhão, agora é um pouco menos de um trilhão de títulos americanos. Eles têm 800 milhões, bilhões. Beleza, devem 50% mais em negócio de ouro, não é isso? E de qualquer maneira, o título americano pode se desvalorizar rapidinho e o negócio do ouro é mais difícil, né? A tendência é pra cima, né?